Como é que foi Corinthians e Minas que abriram os trabalhos, abriram a fase oitava de final. Ganhou o Henrique, insistiu, goooooooool! Do apaixonado Henrique para Joinville! Foi esperto, acreditou na jogada. O William acabou jogando errado. Depois ele tentou recuar o Henrique, foi mais rápido. O PH ficou pelo caminho, acreditou até o final Henrique para marcar o primeiro gol do jogo. Joinville na frente, 1 para Joinville. Zero foz, Marcelo Rodrigues. É, o William tentou o passo, ele é canhoto, ele tentou o passo por dentro ali, errou, mas ali ele tem que rifar essa bola. Ninguém ameaça, ele vai levando o trecho para a perna esquerda, goooooool! Do Joinville! Hernani aumenta a vantagem para a equipe catarinense. Ninguém chegou junto, ele foi levando, foi levando. O Trentin marcou a distância, aí ele corta para a perna esquerda e bate cruzado para vencer o PH. Joinville faz 2 a 0 ainda no primeiro tempo, Marcelo. É uma bola cruzada, na minha opinião, defensável na PH, fez grandes defesas ali, difícil. Comecinho de segundo tempo, vem para cima a foz, não tem outra alternativa. Jogada no pivô, tenta o giro Malcom, briga contra dois, ficou difícil. E agora sai para a resposta Joinville, vai arrancando o João Silveira, grande lance, tem rebote! Goooooool do Joinville! Hernani marca o segundo gol dele, o terceiro gol da equipe catarinense. Hernani, numa transição rapidíssima que começou com o próprio Hernani, ganhando a bola lá atrás. Repare como ele avança, joga no João, o João deixa o marcador para trás, 2 contra 1, ele vem para o chute. O PH fez o que pôde, fez uma boa defesa e o Hernani aproveitou o rebote para aumentar. Chega ao terceiro gol, Joinville silencia o ginásio em foz do Iguaçu, Marcelo. É muito forte a equipe, a gente falava sobre isso, né? É uma transição extraordinária, a força que esses jogadores têm. De novo o Cleidson, aparece pisando pelo meio, de novo o Cleidson, fica dentro da área. O Feitosa está sem goleiro, o Henrique vem para o chute, gol do Joinville! Henrique marca o segundo gol dele! O quarto gol da equipe catarinense, vira a goleada! No instante em que Foz colocou em quadra o goleiro Linha, foi esperto o Henrique, ganhou do Juninho e... O gol vazio é bem mais fácil, bateu com muita confiança para marcar o quarto gol da equipe catarinense. Joinville goleia, 4 Joinville, 0 Foz, Marcelo. Fez bem a leitura e bateu lá por cima. Está fazendo uma competição extraordinária o Henrique, né? Acelera a troca de passos agora, Foz! Bom toque do Cleidson para o Feitosa! Gol do Foz Cataratas! Desconta a equipe paranaense, restando 3 e 49! A garotada faz a festa e aplaude o gol da equipe paranaense! Mais uma vez jogada bem construída! O Cleidson achou o Daniel Feitosa com liberdade! Ele dominou! Aliás, nem dominou, né? Do jeito que vê, ele bateu pro gol! Muito fera na finalização, Feitosa. Belíssima movimentação da equipe de Foz. E o Henrique fica aqui ajudando o Cacero Kleiner, quase que um auxiliar técnico, o capitão da equipe do Joinville. Chute do Jurinho, bate no meio do caminho. O gol está aberto, vem o chute! Gol do Joinville! Do apaixonado Rony, marcando o quinto gol da equipe cataridense. É correr riscos, tem disso, olha. O chute do Jurinho, bateu do Rony, ele evita a saída e bate pro gol vazio. Quinto gol de Joinville, Joinville faz 5 a 1. Primeiro do Rony, Marcelo. Primeiro do Rony, essa bola também, ela bateu no chão e não saiu, bateu e ficou, né? E o Rony foi no tempo certo e conseguiu botar a bola lá dentro.